Olá, você está no programa Novo Dia, Nova Esperança, uma nova maneira de enxergar o mundo da dependência química e vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Dona Ana Maria do Jardim Ana Estela de Carapicuíba pergunta, já internei meu filho seis vezes, já internei em clínica paga, comunidade evangélica, comunidade católica e outros lugares e nada dá certo. Ele vive recaindo e volta a cheirar cocaína de modo descontrolado. O que eu posso ainda fazer? Bom, Dona Ana Maria, muito obrigado pela sua pergunta. Acredito que a sua dúvida servirá para ajudar a explicar o porquê de nossos filhos necessitarem de tantas internações. Primeiramente, eu gostaria de enfatizar que isso está ligado à idade. Quando o nosso filho entra para as drogas, geralmente entra entre os 12 e 15 anos. Nessa fase, ele vai pegar o lado bom da droga, ou seja, o prazer, o alívio, vai se sentir poderoso, admirado por muitas moças, vai se sentir descolado de tudo. Nesta fase, ele ainda não experimentou as consequências negativas do uso de álcool ou outras drogas. Ele está namorando com o perigo, mas sente prazer e gosta da adrenalina que dá ao fazer coisas erradas. Ele, por ser muito jovem, não teve tempo para ter perdas. Sem perdas, é muito difícil parar com o uso. A senhora fala que seu filho já teve várias recaídas e várias internações e pergunta por que nada deu certo. Eu vou lhe pedir antecipadamente que a senhora me perdoe pela resposta que eu vou te dar. Mas vou falar do fundo do coração. Vou falar como um pai que teve dois filhos usando drogas e um que ficou dependente químico para o resto da vida. Na minha experiência de pai e terapeuta, tenho observado que certos jovens têm muitas internações seguidas porque cada vez que ele foge da clínica ou abandona o tratamento, a família o acolhe dentro de casa de novo. Na verdade, ao acolher o filho que não terminou o tratamento, nós estamos alimentando a doença dele. E com isso passamos a imagem que somos incapazes de lidar com o problema. E ele se sente à vontade para voltar a usar, acreditando que nada vai acontecer. O segredo para evitar várias internações e apressar a recuperação é não acolher o filho em casa se ele abandonar o tratamento. Quando internamos um filho, na primeira visita devemos dizer claramente, com uma voz bem firme, mais ou menos assim, meu filho, eu te amo, nunca duvide disso, mas eu não posso mais aceitar essa situação de uso de drogas dentro de nossa casa. Por isso, preste atenção, se você sair desta clínica, se você for mandado embora ou se você fugir daqui para minha casa, você não volta mais. Eu não permitirei que você entre em minha casa nem para tomar um copo d'água, nem para usar o banheiro, nem para comer um prato de comida. Eu estou preparada para fazer isso. Sugiro que você termine o seu tratamento. Tudo bem, meu filho? Entendeu? Então, porque as coisas agora serão assim. Perfeito? Faça assim que vai dar certo. Vamos agora então para a nossa próxima pergunta. Dona Lucinda, do quilômetro 18, em Osasco, pergunta. Minha vizinha diz que eu sou culpada pelo meu filho ficar nas drogas, pois toda vez que ele recai, vende tudo e apanha na rua. Eu fico com dó e o acolho em casa. Levo no médico, compro novas roupas, outro celular, arrumo emprego para ele e acredito em suas promessas. O senhor acha que esse comportamento mantém mesmo o meu filho nas drogas? Dona Lucinda, muito obrigado por sua pergunta. Não é fácil a gente ouvir de outras pessoas que não sabem o que estamos passando ou sentindo, certas palavras tão duras. Mas eu devo lhe confessar que em muitos casos o raciocínio da sua vizinha está correto. Eu concordo com as observações dela, pois tenho visto a mesma coisa acontecer em inúmeras situações. Se o filho usa drogas, gasta todo o seu salário comprando maconha, cocaína ou crack. E se volta para casa e encontra comida pronta, roupa lavada, cama arrumada, TV a cabo, internet, telefone, tudo de graça, por que é que ele iria parar de usar droga? São as facilidades da vida que mantém o uso. Dona Lucinda, procure compreender que depois que a doença da dependência química está instalada, somente a dor e as perdas podem estimular alguém a parar de usar. As famílias, por muito amarem seus filhos doentes, acreditam que têm o dever de poupá-los de sofrer. E por isso, todas as vezes que os observam feridos, tendem a diminuir os prejuízos, comprando coisas, materiais, pagando dívidas, pagando pensões para o netinho e tantas outras coisas. E com isso, nossos filhos terão mais dinheiro sobrando e mais tempo livre para usar o que quiserem. Há uma frase em nosso grupo de autoajuda em que dizemos que o segredo para tirar o filho da droga está contido nas seguintes palavras. Olha, presta bem atenção, hein? É dar amor na hora da dor, mas por amor não poupá-lo de sentir a dor. Olha, vou explicar melhor. Devemos dar amor, cuidados e atenção, devemos escutar seus lamentos, suas queixas, na hora em que seu mundo desabar. Quando houver uma situação de crise forte, como, por exemplo, perdeu o emprego, perdeu a mulher, bateu o carro, apanhou na rua, foi ameaçado de morte por causa de dívida, gastou todo o pagamento no final de semana, ficou três dias na rua, voltou sujo, voltou ferido. Essas são as horas de crise e nessas horas de crise eu devo dar o amor. Vou escutá-lo com paciência, não vou acusá-lo de nada, vou oferecer ajuda indicando uma clínica ou uma comunidade terapêutica para tratamento e vou dizer, por amor, que na minha casa, se ele não seguir esse caminho, ele não poderá mais ficar. Isso é dar amor na crise, amor na dor. Mas a frase também diz que, por amor, eu não devo poupá-lo de sofrer as consequências de suas próprias escolhas. Isso quer dizer que, se ele vender as roupas dele para comprar droga, eu não vou dar roupa nova, não vou dar mais celular perdido, roubado, não vou dar mais nada para ele. Ou seja, ele vai ter que sofrer as consequências das suas próprias escolhas. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida ou estiver precisando de ajuda, mande um e-mail para o endereço abaixo e nós teremos o maior prazer de entrar em contato. Lembre-se que estamos aqui para servir e servir com muito amor. Muito obrigado por você estar aí nos ouvindo e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto